Bom, o Popstation está de volta e agora é momento do Direct entrar no ar, comandado por Simvaldo Origon, conversa franca, objetiva, direta, hoje com o nosso secretário de Segurança Pública de Campinas, Luiz Augusto Bajo. Vamos lá! Popstation, oferecimento, Galo Nero Restaurante. Douglas e amigos, Direct entrando no ar, hoje entrevistando Luiz Augusto Bajo, secretário de Segurança Pública de Campinas. Bajo, quais são os preparativos aí na segurança da nossa Copa? Acho que a visibilidade de Campinas, nós não vamos nos preocupar com a integração dessas forças, nós temos diversas forças participando, a integração delas é essencial para segurar não só as delegações, como o turista que vem nos visitar, o jornalista, não podemos imaginar que isso não ocorra, que tenha um incidente com qualquer um deles. Esses movimentos grandes, como será o da Copa do Mundo, nós vamos ter um problema, que pode ter problema com relação às manifestações. Como é que você está prevendo isso? Acho que as manifestações é um direito hoje até do cidadão, você tem todos nós, acho que cada um de nós até inclusive tem algumas manifestações que nós gostaríamos de fazer até sair à rua realizando. Nós temos que tomar cuidado com as manifestações, aquilo que é de direito, aquilo que é uma manifestação legal e aquilo que é uma manifestação ilegal visando a criminalidade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, acho que nós estamos encontrando esse equilíbrio hoje daquilo que é a manifestação realmente válida, daquilo que é simplesmente um artifício ilegal. Como é que está a integração dessas secretarias para a segurança pública, ajudar a segurança pública na cidade de Campinas? É, acho que segurança pública é o bom atendimento do cidadão, o cidadão se sentindo atendido, ele mesmo vigia a cidade. Eu acho que nós temos um exemplo disso, de integração com outras secretarias, que foi feito ali no centro da cidade de Campinas, onde a guarda fez uma operação para evitar a formação daquela caracolândia, mas, quer dizer, não foi simplesmente uma operação policial, foi uma operação de inteligência e uma operação coordenada com as outras secretarias. Acho que isso que é a verdadeira segurança pública. Hoje você pode ir ao terminal Vicente Cury, passeie por lá, vá conhecer como ele está atualmente, reformado e com a segurança existente, a partir não só da presença da guarda, mas de todas as outras secretarias. Uma coisa muito importante que está ocorrendo em Campinas, essas câmeras inteligentes, leitura de placas, como é que está o avanço disso? É, esse ano nós vamos soltar aí a instalação desse sistema de monitoramento de veiculado, de monitoramento de placas. Em que consiste isso? Quer dizer, a ideia é de que segurança é inteligência, é informação. Você já previne que aquele veículo está sendo, por exemplo, identificado como um veículo que está participando de assaltos ou de arrombamentos ou de furtos em um certo local. Você rapidamente reage antes que um novo furto aconteça. Então, esse sistema vai estar instalado em Campinas, nós estamos já com toda a programação pronta, exatamente para agir com segurança previamente e com inteligência. Meus amigos, essa foi uma conversa franca com o secretário de Segurança Pública de Campinas, Luiz Augusto Bajo. Voltaremos em breve.